Oi, meu nome é Brasil. Ela uma vez. A Luciana fez um monte. Coisa mais importante. Pode, mano, eu estou pois. Mas não tenho mais. Sim, mano, junto comigo. Como assim, mano, não? What, acho que não está aqui? Hoje o que é isso que eu saiba? Bom descanso e a migração das ferias. Digitar no celular celular da questão. Fim, gente. Até mais, Tadre. Nossa, Brasil, legal. Tadre.